Bom, eu acho que você já sabe o que ocorreu com o Brawl Stars. Basicamente no dia 22 de janeiro, esse sábado, apareceu uma promoção na loja de 140 caixas por R$10,90. Uma mega promoção, né? Pois é, pra quem tava na hora realmente foi uma baita promoção. Além de ser totalmente injusto para os outros players, já que essa promoção durou pouco tempo. E apenas quem foi ágil conseguiu 140 caixas por R$10,90. Porém um dia depois desse bug que ocorreu na loja do Brawl Stars, os players que compraram essa oferta receberam essa mensagem. Bom, essa mensagem fala basicamente de uma compra fraudulenta e que isso resultará num saldo negativo. E que poderia se tornar positivo se o player basicamente conseguir mais gemas, seja pelo Brawl Pass, gratuito, ou comprando. Essa foi a forma mais justa que a Supercell encontrou pra resolver os problemas daqueles que se aproveitaram do jogo. Mas vem cá, a culpa disso tudo é realmente dos players. Vamos lá, primeiramente eu não tô aqui pra defender ninguém. Apenas para ver com o olhar geral tudo isso que tá acontecendo. E principalmente, ver quais dos lados estão corretos. Bom, de início eu imagino uma pessoa acordando e vendo essa promoção na loja. Sério, você pensaria duas vezes pra comprar ela? Óbvio que não. Mesmo que você não tivesse cartão de crédito, você iria convencer qualquer um pra poder conseguir fazer aquela compra. Realmente, é algo que vale muito a pena. Eu não imagino alguém que viu isso e não comprou. Com certeza foram muito poucos que não compraram. E os que compraram foram falar no Twitter sobre e mostrar o que conseguiram com a compra. E aqueles que viram a postagem foram no jogo, perceberam que não havia mais aquela promoção. E obviamente, esses players ficaram muito frustrados e tristes com a situação. Porque ele conseguiu e eu não. Com certeza isso deu muita, muita vantagem pra o carinha que comprou a promoção. E obviamente, aquele que não conseguiu a compra, sentiu raiva. Tanto do player que conseguiu comprar e tanto da Supercell, por ter deixado esse bug passar. Bom, eu acredito que os players que compraram isso, realmente se aproveitaram de um bug do jogo. Porém, não tem como atacá-los como se tivessem forçado isso a acontecer, entende? Basicamente, eles acordaram, viram uma promoção muito boa e compraram. Simples. Foi um bug. Na minha visão, nesse momento, o errado é a Supercell. Infelizmente, mas a gente não deve atacá-la por conta disso. Bugs existem no jogo. Na programação, um mínimo ponto pode fazer total diferença. Porém, o Twitter não perdoa. Várias pessoas começaram a xingar a Supercell por conta disso e atacá-la com todas as forças possíveis. Eu sou totalmente contra isso. Eles erraram, mas não precisa desse tipo de atitude. E a Supercell, pressionada por esses players, tomou uma atitude. Basicamente, aqueles que compraram a promoção ficaram com o saldo negativo de gemas. Para compensar o valor gasto de acordo com a quantidade de mega caixas que havia na compra. Um total de 11.240 gemas negativas. Cara, 11.000 gemas negativas. Isso dá em torno de 3.000 reais para você finalmente ficar positivo. Sério, que mancada. Com certeza, muitos dos que compraram a promoção nunca mais verão a luz de um Brawl Pass novo. Sinceramente, na minha opinião, essa atitude da Supercell foi totalmente injusta com esses players e com os players que não compraram. Sério, a culpa no início de tudo não foi dos players, foi da Supercell. O bug veio da programação do jogo, exposto para qualquer um ver. Eu não estou dizendo que eles devem retirar isso das gemas e deixar os players que compraram isso vivendo tranquilamente com sua vantagem infinita. Eu estou dizendo que existem outras formas para resolver isso de maneira mais amigável. Os players não devem pagar por conta do erro da empresa. Tanto os players que compraram a promoção e tantos players que não compraram, atualmente, vão ficar em desvantagem. Principalmente os que não compraram, porque vão ter que lutar contra players muito mais fortes. E essa solução foi apenas uma solução a longo prazo. Só apenas daqui muito futuramente que as coisas vão equilibrar. Então, de início, o que poderia ser feito é retirar tudo que os players conseguiram nas mega caixas. Porém, realmente seria algo muito complicado. Se o player tivesse ganhado o Brawler, ele provavelmente já teria opado de troféus com ele. Além de que ele poderia ter colocado engrenagens, ter pego poderes de estrela, entre outras coisas que para atirar daria muito trabalho. E isso realmente eu entendo que daria muito trabalho e poderia até bagunçar um pouco o jogo. Porém, o que eles poderiam ter feito é basicamente o seguinte. Uma mega caixa vem normalmente de sete coisinhas no geral. Basta a gente multiplicar pelas 140 mega caixas, que dá um total de 980 recompensas diferentes. E aí, nas próximas caixas que ele abrisse, não iria vir nada. Simplesmente nada. Um texto contendo um contador de quanto faltava, algo assim. Mas se fosse uma caixa pequena, que normalmente vem três recompensas, por exemplo, seria 980 menos três. Ou seja, faltaria 977 para começar a receber essa recompensa de volta. Ou até mesmo dar algum tipo de recompensa para os players que não conseguiram comprar, por um valor justo também. Mas de alguma forma que seja amigável do que essa injustiça que a especial fez com todos os players. Bom velho, basicamente eu estou falando que existem muito mais formas de resolver esse problema, do que privar os players de comprar skins e comprar o Brawl Pass para quase todos sempre. É como eu disse, eu vou repetir de novo. No final das contas, não tem que ser os players que devem pagar. Por um erro da empresa. Bom, essa aqui é basicamente apenas a minha humilde opinião sobre o que ocorreu e sobre isso tudo aqui. Comenta aqui sobre isso e fala sua visão também sobre esse rolê todo que aconteceu. Bom, vamos conversar um pouquinho. Não esquece de deixar a sua avaliação, a sua inscrição, que eu te vejo no próximo vídeo, aqui no Senhor Igor. Não esquece de deixar a sua avaliação. E aí